Música O governo do estado acaba de traçar o planejamento estratégico para os próximos 12 meses. A previsão de investimento é de mais de 500 milhões de reais. Entre as prioridades, educação, investimento de quase 60 milhões de reais em creches, escola viva e o projeto oportunidades. A principal novidade é o Pax pela aprendizagem, que nós já anunciamos no início do ano. E estamos trabalhando com os municípios, é um trabalho de colaboração do estado com os municípios para melhorar a qualidade da educação e para ampliar a oferta de atendimento a crianças de 0 a 3 anos em creches. Nós estamos buscando o financiamento do BID para apoiar essa expansão da educação infantil, mas vamos adiantar com o recurso do Tesouro a implantação, a implementação, o mais rápido possível, de 50 unidades de atendimento. No caso da escola viva, o trabalho principal é a gente implantar no início do próximo ano, nós estamos em planejamento agora, mais 13 unidades para totalizar a meta de 30 unidades, que é uma meta que a gente vem estabelecido desde a campanha eleitoral. E, no caso da educação profissional, numa parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, numa parceria com o Instituto Federal, nós pretendemos ofertar 6 mil vagas de cursos de educação profissional voltados para a área industrial, voltados para a área do comércio e serviço e voltado para a área agrícola nas nossas escolas ou nas escolas do Instituto Federal, possibilitando ao jovem, além do ensino médio regular, ele ter também uma formação profissional para que ele possa acessar o mercado de trabalho. Na agricultura e meio ambiente, além do programa Reflorestar e a construção de 60 barragens, a grande novidade é o FUNPESCA, que beneficia a comunidade pesqueira no que diz respeito ao desenvolvimento. A novidade é a criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento da região sul e mais investimentos na infraestrutura logística. A criação de um fundo chamado FUNDESUL para operação de financiamento de projetos privados no sul do estado, em condições similares ao que o Banco do Nordeste pratica no norte do estado, que é abrangido pela Sudene, no sentido de a gente equilibrar o desenvolvimento regional no estado do Espírito Santo. Os investimentos em logística, e que nós temos aí uma agenda federal, uma agenda estadual e uma agenda do setor privado. Então, o apoio e a articulação para que a agenda federal e a agenda privada possam ocorrer nos próximos anos. Aí a gente destaca o aeroporto de Vitória, a dragagem do porto de Vitória, portos privados, como por exemplo o porto da Imetama em Aracruz, e a agenda estadual, que é bancada com recursos próprios do estado, onde nós temos aí, por exemplo, a conclusão da Leste-Oeste, que vai ser um eixo logístico importante para o nosso estado, a rodovia José Sete, o trecho Cachoeiro-Coutinho, também que é importante. Então, é um conjunto de investimentos que vai dando ao Espírito Santo uma capacidade de sair na frente no pós-crise. Quer dizer, uma condição de competitividade, de preparação das pessoas para aproveitar essas oportunidades, atraindo empresas, gerando emprego, gerando renda para a população.